O Governo do Estado lançou um programa que vai dar carteira de habilitação gratuita. A chamada CNH Popular é destinada a trabalhadores de baixa renda, cadastrados em programas sociais. As inscrições começaram hoje. A governadora Fátima Bezerra lançou nesta quinta-feira, dia 15, o programa CNH Popular, voltado para regularizar a situação de trabalhadores que vivem na informalidade. Dirigindo sem habilitação, além de possibilitar a geração de emprego e renda para os que desejam trabalhar como motorista de aplicativos, motoboy, taxista ou qualquer outra atividade que exija a Carteira Nacional de Habilitação. Essa lei é de 2011 e somente dez anos depois ela tem a sua regulamentação e começa a valer na prática. E quando nós chegamos na Assembleia e identificamos essa lei, uma das primeiras atitudes que tivemos foi apresentar um requerimento e solicitar a regulamentação, porque de nada valia a lei se não tivesse a regulamentação e se não tirássemos do papel. Então, no primeiro ano, já são mais de 350 potiguares que terão direito à sua CNH Popular, à sua carteira de motorista de forma gratuita. As inscrições começaram nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, pelo site do DETRAN e seguem até o dia 30 de abril. O benefício pode ser solicitado pelos cadastrados no Bolsa Família e dos programas assistenciais do Estado. O formulário é bastante simples, ele só vai pedir informações básicas, nome, CPF, número de dependentes na família, a renda per capita da família, esses itens básicos para poder fazer a seleção das pessoas que se inscreveram. A CNH Popular, que abrange a primeira habilitação e mudanças de categoria para quem já é habilitado, isenta o candidato do pagamento de taxas e das despesas referentes aos cursos teóricos e práticos de direção veicular, ministrados pelos Centros de Formação de Condutores. São 353 vagas. Para a primeira habilitação categoria A, 200 vagas. Primeira habilitação categoria B, 111. 15 vagas para mudança de categoria C, 15 vagas para mudança de categoria D e para mudança de categoria E, 12 vagas. O valor do investimento no programa CNH Popular é de R$ 600 mil. O valor do investimento no programa CNH Popular é de R$ 500 mil.